Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, mais um vídeo novo aqui nesse canal. E pra você que tá chegando agora, que ainda não me conhece, eu me chamo Claudê Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no YouTube, galerinha! E o tema do vídeo de hoje, vem comigo conferir um evento nacional que tá tendo aqui na cidade. Joyce? De Borgo Testino, olá pessoal. É comidas típicas, representando cada país e vem conferir tudinho. Tá espetacular. Sensacional, vem com nós. Então pessoal, aqui tem as barracas típicas das comidas e também tem as barracas de vender antiquidade, essas coisas raras, como CD, livro. Então é muito importante essa feirinha aqui todos os anos pra essa cidade, tá? De Borgo Testino. Então vem comigo, dá uma conferidinha e não perca nada! Aqui já é as barracas, pessoal, tá? Como eu falei pra vocês, são barracas que vendem coisa de antiguidade, que é raro e é um custozinho bem acessível, viu, gente? Aqui são os jogos, tá pessoal? Lindo esse jogo, olha! A feira começou agora. Aqui é os com lançador, olha! Tem tudo! São coisas antigas que a gente não vê mais no mercado, né? Nas lojas. Ó! Graça! E aqui, gente, eu não entendo, mas legal, né? Cada um com a sua arte. Mas é lindo, olha! Essa barraquinha, pessoal, é de CD e disco. Do Elvis, viu, do Elvis, viu? Quem coleciona aí, que quer, ó, que tem coisa de elite, viu? Aqui é os quadrinhos. Pessoal, olha que legal, foi aquele patinete pra criança, ó! Livros, tá, pessoal? Como eu falei, aqui eles dão muito valor aos livros, então você encontra livro de tudo aqui. Bora, gente, que agora que... Muitos livros, como eu falei pra vocês, tá, gente? Muitos livros, como eu falei pra vocês, tá, gente? Gente, todos os anos aqui em Brocotinho tem esse festival, tá, que é comidas típicas. Cada barraca representa o seu país. Então, você paga 17 euros, mas você pode experimentar com todo tipo de comida. E o bom é isso, né, que você vai comer comidas de outros países, vai se deliciar e encher a barriga, né, gente? Eu não comprei, porque quando eu fui, mas eu já ia se comprar, já tinha esgotado as pulseirias, tá? E toma aqui mesmo, só olhando, vendo as pessoas comerem. Mas vem comigo, conferir de pertinho pra vocês verem as comidas, tá, de outros países. Então, pessoal, bora, gente, é a fila danada. Agora a gente tá nessa barraca aqui, ó. Não sei o que é isso aqui, né? Venezuela, a barraca da Venezuela. Veneto, vamos ver o que é que tem aqui, ó, né, pessoal. Islânia, a Islânia. Olha. É finíssima. É, imagina, um pouco. Graças. Graças. Essas aqui, gente, eu não sou, é coisa gostosa. Olha, o jogo, eu não sei. Tá, vamos comer bem a paz. Os bolinhos, muito gostoso. Muito gostoso, gente, olha. Que comidas gostosas, pessoal. Olha como tem muita gente ali, ó. Lotação, pessoal, lotação. Vem assistir, ó. Ai, Fih, aqui, ó. Aqui é queijo, ó. Você quer bacon? Ucrânia. Ucrânia. É, Ucrânia. Aqui é a barraca do Peru, tá? Que tá representando o seu país. Gente, que delícia. Olha ali, pessoal. Tomaçando carne, né? É deliciosa. E aqui, pessoal, é a barraca da Albania, tá? Olha, gente, que delícia. Olha, gente, que delícia. E a barraca da Argentina. Gente, top demais. Uma delícia, olha. Olha, que sensação. E as moças vendas. Aí, ó. E temos também, gente, a... A escultura, né? Essa paraca é da onde, lá? Pessoal, espero que você tenha gostado, tá? De eu ter mostrado um pouquinho a cultura daqui, da cidade de Blancotino. E muito, muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Beijo maravilhoso. Se sinta abraçada por Couté Martins, gente. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.